Música Meu amor, coração e senhora Deus, eu apresento a vida da dona Eagora e eu batizo na tua reedição de todos os te mercados quero que nessa água tenha que ficar toda a natureza do mercado, meu pai e que daqui também eu vou te mandar ver a gente que servir pra te mandar eu batizo na tua mão eu batizo no meu pai, do filho e do Espírito Santo amém que a natureza do pecado fique secundada nessas águas que daqui levando uma reedição de todos os pecados eu batizo no meu pai, do filho e do Espírito Santo piquenique aí aqui já tá minha bolsinha, ó meu piquenique, do que a gente vai levar meu marido tá se arrumando, aí vai nós três aí eu vou levar vocês comigo hoje aí eu vou mostrar tudinho chegamos aqui no trem, ó vamos lá o rumo ao Parque Valdoreira onde vai ter o evento chegando, ó chegando, ó chegamos agora, ó ó, montando gente já aqui montando gente já aqui chegamos aqui no Parque Valdoreira onde tá tendo o evento da caminhada do Amur da Igreja Universal um cafezinho um monte de gente chegando também, ó já tá bem cheio, ó vai ser bem legal vou filmando pra vocês tchau e assim, faltava alguma coisa faltava a família e é isso, Senhor, que eu peço pelos meus irmãos que estão aqui peço que o Senhor abençoe a família dos que têm mas não permita, Senhor, que ninguém fique sem uma família traz, Senhor, a pessoa certa, eu imploro em nome de Jesus a vida pode ter todas as tragédias, lutas, injustiças percepções mas a pior e mais amada solidão é a falta de uma família reconstrói, Senhor, a que foi destruída e cria aquela que só o Senhor pode criar eu imploro, Espírito Santo, porque sei que o Senhor jamais faria alguém nem se não é fortalecer é fortalecer as famílias é orientar as famílias é abençoar as famílias assim como tudo começa com uma família Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo quando o Senhor disse o Senhor só vai consagrar aqui eu queria chamar os bispos também os pastores da terapia, as esposas para virem aqui e nos ajudar a estender as mãos aqui para orar bispo já disse com o Senhor estenda as mãos pessoal, por favor meu Deus foi uma inspiração tua, meu Senhor esse propósito do cordão de três dólares quantas pessoas se separaram esse ano e essa caminhada ouvei a Tânia cadê a Tânia? tem Tânia ali, ó ó, Tânia Baixos vocês assistem o programa de rádio com o Bispo Pinal? sim eu não aguento mais eu estou pensando em tirar de vereador e transferir ele para bem longe não aguento mais não deixa a senhora pediu, eu vou deixar aí pessoal, foi salvo por ela, hein então já ia pessoal o Bispo Randal vai cantar o amor daqui a pouco vamos ter a caminhada que hora vai começar a caminhada? onze horas vai começar a caminhada estou doido para fazer umas perguntas com minha esposa daqui a pouquinho o Bispo Randal com o senhor bom dia pessoal bom dia cadê o FJU? valeu, valeu pessoal vocês querem em inglês? ou vocês querem um baiãozinho? que eu sou filho de nordestino quem tem nordestino na família aí? levante a mão com o Rio de Janeiro todo um baiãozinho? então vamos lá, começa aí minha vida aqui era muito louca louca só potei correr atrás de avião de avião mas Jesus entrou no meu deserto no meu deserto no meu deserto imundou o meu coração imundou o meu coração só não mexe se você tá paralisado vamos lá eu era mais do que eu era mais do que dava amor que dava amor que dava amor que dava amor meu palito adestado era de uma lista só de uma lista só de uma lista só mas eu tô no meu deserto no meu deserto no meu deserto imundou o meu coração cadê a cláusula? imundou o meu coração sem Jesus Cristo é impossível se viver neste mundão estamos aqui no piquenique mô Nicolas show quem não vem perdeu quem não é feitão mais não é é o eu 怎麼辦 é eu 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 Depois da caminhada, viemos aqui, fazer um lanchinho. Vamos ver aqui. O passeio hoje é muito bom. Adoramos o passeio. Agora vamos comer. O passeio hoje é muito bom. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal